Bem-vindos a Ever After High, a escola dos filhos adolescentes dos mais famosos personagens de contos de fadas. Apple White, filha da Branca de Neve, Raven Queen, filha da Rainha Má, Madeline Hatter, filha do Chapeleiro Maluco, e Briar Beauty, filha da Bela Adormecida. Eles podem seguir seu destino ou escrever o seu próprio final feliz. Você é Royal ou Rebel?